Olá, eu sou a OneTech, e hoje o Elton me pediu para te ensinar a configurar um telefone IP. Você vai ver que é muito rápido e fácil desfrutar da tecnologia HD Voice. Primeiro você vai precisar conectar o telefone IP na sua rede de internet, e do telefone IP, conectar ao seu computador. Eu vou usar como exemplo o telefone V3501 da Intelbras. Agora que já fizemos a conexão conforme a imagem, vamos acessar o telefone via IP. Para saber o número IP, vá em Status, depois Rede e verifique qual o número. Abra o navegador de sua preferência, e digite o IP mostrado no telefone. Digite o usuário admin e a senha também admin. Primeiro aqui vai uma dica. Altere a senha padrão para uma senha de sua preferência, para evitar acessos não autorizados ao sistema. Agora clique em Conta, preencha o nome do usuário, o nome que será exibido no visor do telefone IP, o usuário de autenticação, senha e servidor SP, que no nosso caso é o Wide Cloud. A não esqueça de verificar a porta de transporte, que no nosso caso será 7048. Aguarde o registro. E pronto! Viu como é fácil? Aproveita e se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e curte. Dá muito like pra gente. Considere ainda ser membro do nosso canal. Assim você motiva a gente a continuar nosso trabalho que é trazer conhecimento a você. Vem ser tech também. Até mais!